Você veio quando eu mais precisava Semeando a esperança que desperta algo dentro de mim Como um anjo que ao meu lado sempre estava Dividimos nossos sonhos Seu sorriso me ajuda a crescer Sei que cruzaríamos os sete mares Contigo até o fim do mundo eu iria Você me dá força e amor Tudo fica cheio de cor Quero você perto de mim Com nossa luz eu brilharei Um novo mundo criarei E se pude renascer Que resta com você E se pude renascer